Vou mostrar aqui a média da audiência de ontem do Bolsonaro lá no Jornal Nacional, que deu a média de 32,2 de audiência, 32,3 de audiência da grande São Paulo. Vou mostrar o link para vocês. O Jornal Nacional da emissora da TV Globo marcou a maior audiência do ano com entrevista concedida pelo presidente, candidato à reeleição Jair Bolsonaro pelo PL. Os dados prévios mostram que a sabatina dessa segunda-feira, 22 de agosto de 2022, marcou 32,3 de média na grande São Paulo. Cada ponto representa 74 mil domicílios. Só para ter ideia, o Jornal Nacional é quase 70% da audiência da TV aberta. A Globo consegue maiores audiências que ela toma há anos que se insta Globo. Mas a internet também já está tirando o público da TV aberta. E que está surpreendendo também as emissoras de rádio. A Jovem Pan também está dando muita audiência. Principalmente programas de entrevista da internet também dá muita visualização. Deu 32,3 de média na grande São Paulo. E é a maior audiência do momento, do 2022. Antes o Jornal Nacional, só para ter ideia, uns 10 anos atrás, dava uns 40 pontos. E agora caiu por causa da internet, por causa do Facebook, por causa do Instagram. A turma agora prefere ficar mais na internet, procurar informações pela internet. E a internet está tirando o público da TV aberta. Então, eu vou acompanhar agora também a do Ciro hoje. E do Lula, quarta-feira, para mim ver quem deu mais audiência. Ou Lula ou Bolsonaro. Talvez na quinta eu falo para vocês o resultado. Só que tem um gráfico aqui, que o Poder 360 mostra. O Jornal Nacional está oscilando entre 25 pontos de média. Só para 27. Aí cai para 25. E o Bolsonaro bateu o récord do ano. Aí vamos ver agora a do Lula. Quarta-feira, se vai ultrapassar o Bolsonaro. Vamos ver. Porque o Jornal Nacional costuma dar uns 40 pontos. Tem uma maior repercussão. E a turma também vai querer assistir o Lula quarta-feira. Aí vamos analisar aqui quem vai dar mais audiência. Quem deveria dar uma audiência, sinal que a popularidade dele é mais alta. Então, vamos acompanhar aí. E o Bolsonaro é muito forte nas redes sociais. Ele tem seus seguidores fanáticos aí. E o Jornal Nacional também abordou o tema sobre a pandemia, sobre ditadura, que os apoiadores apoiam a intervenção militar, a ditadura. E fez umas perguntas contra ele aí. Ele falou que cada um tem sua liberdade de expressão, né? Ele não pode mexer. Eu também concordo com ele, né? Cada um tem sua liberdade. Mas tem que pensar que fala porque... Hoje em dia a gente é vigiado pela internet aí, né? Qualquer fala, qualquer agressão, qualquer calúnia, qualquer ataque, qualquer cidadão aí pode levar a um processo, né? Então, tomar muito cuidado. Que nem os seguidores do Lula também falaram aí que... Se alguém xingar o Lula de ladrão, alguém xingar o Bolsonaro de ladrão, se alguém fanático estiver acompanhando e fazer... Salvar ali a postagem que o cara fez ali contra o presidente Bolsonaro ou o Lula pode ser processado. Aí tem que tomar muito cuidado aí. Então, agora essa eleição será acirrado, terá muitos ataques nas redes sociais. E tomar muito cuidado pra atacar algum candidato aí. Que se pode levar a um processo de besteira aí, de bobeira aí, né? Então, já ouvi já seguidores falando que quem falar mal do Lula, quem falar mal do Bolsonaro... Qualquer cidadão pode entrar com processo aí de provas ou de calúnia e difamação. Então, eu queria falar pra você, muito cuidado de ficar postando nas redes sociais aí. Muito obrigado a todos aí e um bom dia a todos.